O fundo eu botei algumas folhas, o resto de flores, porque diz que isso também serve de adubo para a terra. Aí coloquei já um pouquinho de areia por cima porque estava voando por causa do vento. A areia que eu tinha pego com a mãe, achei uma areia que ela faz areia que é pobre para planta. Aí peguei a areia desse jarrinho, que era uma areia assim, a areia do jarrinho, aí areia dessa e um pouquinho desse escuro, um pouquinho desse adubo, que ele é bem bom, ele é bem caro. Aí estou misturando aqui, na verdade já misturei a areia, e aqui são vários pedacinhos de casca de banana que eu tinha cortado. A areia do jarrinho é assim, a areia mais clara que eu peguei, que a mãe compra para a gata, e o adubo. Vou misturar, vou colocar aqui, e tem banana também, as cascas de banana cortadinhas. A areia ficar mais enriquecida. Resultado. Ficou assim, coloquei uma babosa, faz a babosinha, né, que seria. Essa daqui que sai flores. Duas mais de sinal, essa daqui é uma que é a veludada. Uma é corama, outra é não sei o que, eu esqueci, não sei qual é qual. Essa e essa. Essa aqui é uma lisa. Que às vezes quando você está com dor, pode colocar em cima, ela já resolve. E se tiver com espinha, você colocando em cima, ela também resolve. Ela desinflama a espinha e seca. Aqui é para achar. São duas medicinais, não sei direito, mas elas são muito boas e todo mundo quer elas. Aqui é um pedacinho de cacto. Eu não acho que chamaria tanta atenção, mas para algumas decorações é bonita, e aqui o pessoal quer muito também. Todo mundo que chega aqui no jardim, isso é o que eu pedi no cacto. Não sei porquê, né? Mas então, já que é tão querido, coloquei aqui. Aqui não é cacto. Aqui é pitaia. É uma pitaia que está tentando nascer aqui faz tempo, faz anos, na verdade, e não tem espaço. Coloquei uma pitaiazinha aqui também. E aqui é uma que parece plástico. Ela cresce assim, comprida. É que eu acabei de cortar. Ela vem aqui assim, bem comprida. Essa daí foi que eu tirou o pedaço. Mas ela cresce rápido. E acho que só... Aí essas pequenininhas são aquelas ali que é para preencher, que ela fica muito linda. Ela chegou aqui realmente só um pedacinho desse tamanho. Eu transformei ela em isso aqui, tudinho. Para ela preencher os espaços vazios. E é isso. Acho que ficou lindinha. Chegou o grande dia. E a planta aqui, planta aqui, planta aqui, planta aqui. Ó, essa plantinha, gente. Esse kitzinho aqui, ó. Faz o tempo que eu quero deixar ela na minha amiga. Porque, ó, nada a ver com o meu jardim. Que ela já foi feita já... Tipo um kitzinho, sabe? Ela foi feita assim, né? Esse... É um kit de plantinhas. Ela já se deixada, elas plantinhas desse tamanho. Várias plantinhas. Tem essa daqui, que é um tipo de chá. Tem essa outra. Eu também que dá essas plantas. Só que eu não tive tempo de deixar. A gente teve muitos contratempos. E conforme o tempo foi passando, eu não fui. Então eu vou lá na minha amiga agora. Ó, que eu quero ajeitar no jardim, gente. Eu quero deixar todo pretinho assim, padrão. Então, esses aqui, ó. Se vocês olharem nos vídeos anteriores. É... O vídeo que eu gravei essa madrugada também. Isso daqui é só coisinhas que estão pendentes no jardim. Aquela lata ali, ó. É... Vão ser todos padrão preto. Aqui é o que tá sendo removido, né? Tá sendo feito os ajustes. Esses aqui, ó. Que se destaca bem, dourado. Já foi dourado bonito um dia. Agora é resto de pote. Não vai ter mais pote aqui no jardim. Vai ser só jarros. Aqui é uma estufa. Não vai ter nada dessas cores assim. Mas só pretos, né? Aqui é temporário. Esses rosinhas. Enfim. Vão ser tudo preto. Esses saquinhos são plantas novas. Vão ser todos jarrinhos pretos. Então, eu quero liquidar todas as pendências. Essa aqui é uma pendência muito antiga. Que tá aqui pra eu entregar pra minha amiga. Vou ver se eu vou deixar isso agora, ó. Eu filmei no dia que eu fiz. Vou ver se eu acho o vídeo pra botar aqui. O jeito que eu vou entregar. A planta nessa condição de matagal. Eu tenho essa daqui, que elas ficam muito lindas. Tem cacto que as pessoas pedem muito aqui. As pessoas admiro muito cacto, né? Eu botei aqui pra ela. Aí, eu tinha botado pitaia. Mas será que a pitaia ainda tem aqui? Olha aqui, ó. Tentativa de bourgaville. Que não deu. O que é que eu vou fazer? Acho que essa aqui é uma pitaia, ó. Esse aqui, ó. É uma pitaia. Aí, vai ser essa. Aqui são as mudinhas que eu fiz ontem à noite. Essa fuleira todinha. Aí, aqui. Que eu acho que tá melhor aqui, né? Que aqui são as que eu... É preparado pra dar. Aqui, eu acho que o que tá melhor, das bourgaville, que eu acho que tá pegando. Eu tô com medo de dar essa. E essa ser pequena e não pegar. Ou ficar pensando em dar essa. E essa. Eu tô pensando qual é que seria que é mais certo pegar. Porque nunca pegou... Nem a bourgaville aqui, ó. Até que a bourgaville nunca que pegou. Todos os testes foi essa que ficou a grande. Mas, desde então, eu tô tentando fazer. Até hoje, eu não consegui fazer ainda. Né? Essas são as primeiras experiências que estão dando certo. De bourgaville, né? Que é essa primavera. E ela queria muito. Que a mãe dela queria. Todo mundo acha bonito. Mas eu não tô conseguindo fazer. Aí, eu acho que essas aqui estão dando certo. Já foi colocado na estufa. Das únicas sobreviventes que tiveram. Foram elas, vieram pra cá. Eu acho que tá dando certo. Só que eu tô em dúvida. Qual é que eu levo pra ela? Será que aqui tá dando certo, gente? Mesmo? Acho que eu vou levar essa. Que tá a cor diferente. Eu acho que... Não sei. Faz tempinho já. Então, acho que isso aqui não é do dia pro outro, não. Essa aqui não... Essa aqui eu acho que vão pegar. Essas, tá? Essa fileira aqui, ó. É que vocês estão vivendo verde assim. Mas não garante nada. Porque eu enterrei ontem. Então, ela tem alguns dias ainda pra elas sobreviver, sabe? Essas aqui, ó. Não quer dizer que elas estão verdinhas, que elas pegaram, não. Elas não enraizaram, não fizeram nada. Eu plantei ontem. Hoje, e agora, tá? Nós estamos à tarde. Vai dar umas 5 horas da tarde agora. Que foi plantar de madrugada. Mas essas aqui não. Essas aqui já estão verdinhas porque estão enraizando mesmo. Então, eu vou levar essa burgaville. E... Eu quero levar outra flor. Acho que eu vou levar essa daqui. Essa daqui é a flor de hibisco. Eu queria levar uma mais enraizada. Mas só que eu não preparei. Nem sabia que ia dar certo. E hoje... Eu vou ver se ela tá lá. Ó. Aqui tem duas. Duas flores de hibisco. A flor de hibisco pega muito bem. Ó. Flores de hibisco. Flores de hibisco. Ontem mesmo eu cortei mais flores de hibisco. E coloquei... Coloquei, ó. Uma flor de hibisco. Duas. Três. Mas essa daqui não tem nem condição de levar. Porque essa daqui não tá garantida. Aqui é mais garantida. Eu queria que tivesse uma mais resistente. Pra poder levar. Mas se eu tirar uma do canto. Pra poder dar pra ela agora. Eu não sei se ela vai sobreviver. Tirar assim e... Né? Eu tinha que deixar pelo menos uns dias. Num potinho pra chegar lá. Ela chega mais resistente. Porque quando eu tiro ela do canto. Ela fica um pouco triste. Fica um pouco murcha. Acho que eu vou levar essa. Uma tentativa de burgaville. Uma de flor de hibisco. E o kitzinho tava separado. Mas enquanto isso. Eu fico fazendo mais testes. Qualquer coisa. Depois eu levo mais. Mais... Das flores que derem certo. Vou lá, gente. Deixa essa daqui. Esse kit. Agora elas vão poder ter a chance. E ter... Uma vida digna. O que elas estavam vendo nesse aperto. Que elas não tinham canto pra elas. Elas foram feitas pra isso. Pra ser entregues. E as outras. Cada um tão seguindo sua vida. Né? Vão seguir seu destino. Esse aqui. O destino delas. Era um ex. Elas tem que ir lá. Seguir o destino delas. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.